Então você vai ter ação Vai ter ação Melhor você não me enfrentar Por dimensões, veja quem soltou Vou te mostrar o que é dó Tudo parou, parou, acabou Pra você, Juju Saltando em dimensões, você não vai me parar É tudo pela patria Eu comprei o objetivo, eu não me ponto de matar Como você vai me derrotar? Como eu pretendo me enfrentar? Ponha-se no seu lugar, você nem consegue andar Eu mato em seu amigo O que você vai fazer? Você não pode ir comigo Então tente me deter, meu poder infinito Johnny, sou intangível Me diz o que seu stand contra mim pode fazer Tem a diferença de poder Nunca me pararão O meu poder é o mais forte dessa dimensão Não me subestime, não sabe do poder em vencidão Love and dream E for sim Você acha mesmo que pode ir contra mim Esse é o trem do amor Trem do amor Trem do amor Trem do amor Não vencerá no meu mundo Então você vai ter azar Vai ter azar Vai ter azar Juju Melhor você não me enfrentar Não me enfrentar Por dimensões, veja quem dobrou Vou te mostrar o que é dor Tudo parou Parou Acabou Pra você Juju Então Jussu Jussu Pra que sua sorte não mude Melhor não estar no meu caminho O meu caminho Então Me escute Melhor que me escute Eu não preciso me mover Você se matará sozinha Não entendeu? Então eu vou ter que explicar Contra a minha sua sorte Sempre serão azar Então eu vou esperar aqui Se calamidade entrar Todo mundo vai morrer Entenda? Se você me ajudar Ele não for amor Então aprenda Não, não mexe comigo Quando eu fui eu Você não vai querer louco Como inimigo Eu nem preciso me mover Hoje é seu dia de azar Maravilha do U Que má sorte pra você Pra conseguir o que eu quero A fruta estava em perto Eu farei de tudo para eu Quando eu conseguir A sua sorte está a contar você Então o que você vai fazer? Sabe aquilo que eu mando aqui Parece que você não entendeu Isso não é com família Você que decidiu desafiar Agora se tu não é preço A morte de certeza Não pode enfrentar o próprio azar Então você vai ter azar Vai ter azar Melhor você não me enfrentar Não me enfrentar Por dimensões Veja quem jogou Vou te mostrar o que é dor Tudo parou Acabou Acabou Pra você Então você vai ter azar Então você vai ter azar Vai ter azar Vai ter azar Melhor você não me enfrentar Não me enfrentar Por dimensões Veja quem jogou Vou te mostrar o que é dor Tudo parou Tudo parou Parou Acabou Pra você Acabou Pra você Acabou Pra você Juju Então Jussu Jussu Pra quem sua sorte não muda Melhor não estar no meu caminho O meu caminho Então Jussu Jussu Jussu